E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí sabe hein Aí baixadinha calada vai 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 então vai vai Ó vou mandar até lá no grupo Caralho o cara é bom mesmo cara Olha aí Olha aí É a lata Não 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 segura a lata Vai velho Olha aí Olha aí Olha aí Oi meu rapaziada Vai Vai Ó Ó Ó Vai leva 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 só Vai leva só Vai leva só Puxa vai Puxa vai Ó Ó Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou secar do meu acuá Caralho Ó Ó Ó Pra derrubar nesse gaanaca aqui Isso Nossa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó